Quantas vezes em silêncio desejei sumir daqui E buscar meus sonhos em outro caminho E ao abrir aquela porta pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer E o meu coração queimava feito brasa Parecia um pesadelo viver longe de você E é por isso que eu voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar E vai me perdoar Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Que vai me perdoar Diz pro meu olhar Que vai me perdoar E vai me perdoar